O que que tem na sopa do neném? O que que tem na sopa do neném? Será que tem espinafre? Será que tem tomate? Será que tem feijão? Será que tem agrião? É um, é dois, é três! O que que tem na sopa do neném? O que que tem na sopa do neném? Será que tem farinha? Será que tem balinha? Será que tem macarrão? Será que tem caminhão? É um, é dois, é três! O que que tem na sopa do neném? O que que tem na sopa do neném? Será que tem rabanete? Será que tem sorvete? Será que tem pirinjela? Será que tem panela? É um, é dois, é três! O que que tem na sopa do neném? 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 Será que tem caqui? Será que tem chavali? Será que tem palmito? Será que tem pirulito? É um, é dois, é três! É um, é dois, é três! É um, é dois, é três! Será que tem agrião?